Para você o sol brilha mais forte, para você o futuro já chegou. Nossa cidade está ganhando cara nova, uma gestão que com trabalho inovou. Eu disse que são três coisas essenciais em Fala Só. É o posto de saúde funcionando, é uma escola e um poço artesiano. Nós sofremos, o desmatamento é tamanho de redor desta comunidade, então já falta água e temos sofrido por falta de água. Então graças a Deus que este posto está chegando, ele representa e muito para cada mãe de família, para cada pai de família que vai lhe ajudar e muito. Parabéns ao prefeito por este posto. E isso a gente está sentindo feliz, por estar chegando o momento que está acontecendo, da comunidade receber esse prêmio, que eu acho que é um prêmio até milionário para nós. Então um reservatório desse tem capacidade de 30 mil litros, aonde vai deixar toda a população da comunidade abartecida de água. A dona de casa vai ter água na pia, vai ter água no chuveiro, vai ter água no banheiro, para utilizar naquilo que for preciso. É falar só um povoado que quando eu passei na campanha, as pessoas disseram que ele tinha 22 anos de existência e não tinha um prego dado pela gestão aqui de Pedro Rosário, não tinha uma obra. Então eu fiquei na minha memória, eu digo eu vou fazer para mostrar que é possível fazer. Aí começamos com o melhoramento das ruas, iluminação, aí o cemitério, a Muramo, aí passamos para a escola. A escola também que tinha um desequilíbrio financeiro, mais de 500 mil, mas nós conseguimos equilibrar e terminar. Infelizmente a quadra, eles tiraram o dinheiro, não tem como recuperar, porque é muita coisa. Tem que fazer outro projeto e arrumar outro recurso, porque aquele ali, o gato comeu, sumiu, não sei para onde foi. Está entendendo? E a questão daquele bloquete. O bloquete foi uma parceria da Associação de Fala Só, parceria nossa também, do município, do governo do estado, que colocou aquele bloquete. E agora estamos implantando o sistema de abastecimento de água, que é um sonho. Lá vai ser um reservatório de 60 mil litros d'águas, onde vai beneficiar toda aquela comunidade. Uma nova cidade vai ficar pronta e é só para você, para você, por você, para você.